Olá, seja bem-vindo a Tavernatec. Este é um canal de tecnologia onde eu irei trazer análise de produtos que eu já usei e a minha opinião sincera que talvez possa ajudar você. Eu peço que você possa compartilhar com seus amigos e talvez se inscrever. Hoje irei mostrar um teclado baratinho e para gamers. Vamos a unboxing. No vídeo irei falar pontos que fazem esse teclado abaixo da média, depois fazer um teste anti-ghost e dar a minha conclusão. Inclusive, é seu anti-ghost em que lhe dá esse adjetivo gamer. Junto com isso, tem recursos importantes como bloquear a tecla Windows. O resto é padrão, teclas de multimídia, abrir calculadora ou e-mail. Agora, vou comentar pontos que fazem esse teclado abaixo da média. Sobre sua construção, é feito inteiramente de plástico genérico, então não entrega nenhum sentimento premium. Mesmo assim, é bastante pesado, embora mais leve que um mecânico. No verso do teclado, há dois minúsculos pés emborrachados e também pequenos pés de ajuste de altura, que não são emborrachados. E isso pode acabar prejudicando sua jogatina, já que se sua mesa for lisa, ele vai deslizar. Além disso, há buracos de drenagem para que os líquidos saiam do teclado caso algo seja derramado nele. É importante lembrar que, embora isso possa proteger o teclado, em alguns casos, isso não torna resistente a nada. Sobre as teclas, a legibilidade das K-caps não é muito boa. Os LEDs dão uma pequena força. Ele utiliza marcação a laser, o que impede que perca a tinta com o passar do tempo. O layout utilizado é o ABNT2, e as teclas estão alocadas no estilo chamado flutuante e são de perfil alto, já que possuem um sistema que imita o teclado mecânico com uma espécie de switches, mas não possuem resposta tátil, nem o clique característico de um. Para nossa infelicidade, é um teclado bem barulhento, especialmente nas teclas como o ENTER e o espaço, que um clique põe no meu caso, eu achei a digitação ok. O switch exige que você faça uma certa pressão para que ele seja acionado. Às vezes tem a impressão que o clique está engasgando, rangindo, alguma coisa assim, meio que rasgando. O motivo de um espaço tão barulhento está aqui, enquanto seu concorrente Red Dragon, Harp, possui molas para deixar o clique suave, aqui não tem nada. Sobre seus LEDs, este é um teclado que não possui LEDs individuais, mas sim pontos de LEDs na parte inferior do teclado, os quais são refletidos na placa de iluminação e acabam criando zonas. Sobre isso quero falar sobre dois pontos. Primeiro, algumas teclas, principalmente as que não são grandes, ou quer dizer, as que são grandes e estão nas bordas, apresentam uma iluminação incompleta, sem contar que se você olhar em determinado ângulo, aparenta só metade da tecla T-Luz. Isso ocorre também porque as teclas são de perfil alto, o que dificulta a iluminação quando não existe um LED individual. Se você está perguntando se esses LEDs podem mudar de cor, a resposta é não. Só existe um comando, e é para você alternar entre ficar piscando ou não. Vale lembrar que as teclas no Lock, Caps Lock e Scroll Lock também têm LEDs. Vamos para o teste anti-ghost. Para os desavisados, ghost é o termo que a indústria utilizou para o que ocorre quando você pressiona diversas teclas e uma ou mais delas não responde. Bem, aqui eu estou fazendo o teste e vocês podem ver que as teclas estão sendo reconhecidas. É claro que eu não vou apertar todas as teclas do teclado de uma vez, porque ele não vai reconhecer. Isso não é um teclado mecânico, então são algumas teclas, principalmente aquelas que as pessoas usam para jogar, que possuem o sistema anti-ghost. E a conclusão, é um teclado mais do mesmo, seu diferencial apenas o anti-ghost. O resto tem uma iluminação mal feita, keycaps difíceis de enxergar, LEDs sem controle de cor. Ele pode ser encontrado por volta de R$ 90 ou menos. Em lojas como a Amazon, o que para o seu preço até que é mais ou menos. Mas tenho que dizer uma coisa, caso sua mesa seja grande e você não se incomode muito com o design, o Red Dragon Harp vai ser a melhor opção. Se tiver outro teclado de membrana bom que você conheça, deixe aí nos comentários que eu posso estar trazendo aqui para fazer vídeos e mostrar para o pessoal. Por favor, se inscreva, deixe seu like e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho